Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a palavra de Deus para esta segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021, está em Romanos capítulo 15, versículo 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Meu querido, minha querida, mais uma semana se inicia e tudo o que queremos, tudo o que esperamos é saber que tudo irá caminhar bem, que tudo seja melhor, que podemos então trocar a insegurança por esperança, a descrença por fé, que não tenhamos medo, que possamos se enfrentar, superar as dificuldades, os problemas. Sabemos que os últimos dias não têm sido muito fáceis para muitos de nós, mas o Senhor quer nos lembrar de que Ele nunca falha e tudo o que pedimos será entregue no momento certo. Deus não trabalha no mesmo tempo que nós. Ele não enxerga a vida como nós e certamente tem muitas coisas para nos ensinar. Se Ele não nos dá uma coisa no momento em que a pedimos, não é porque nos abandonou, não é porque virou as costas, mas porque sabe que ainda não é o momento. A nossa alegria é saber que nada pode impedir os desejos de Deus de se manifestarem. Não existe falhas, inveja, até mesmo energias negativas nos planos de Deus. Nada pode impedir os desejos dEle de se manifestarem, portanto, confie, esteja de coração, esteja de mente abertos para aquilo que você irá receber. Deus nunca nos dá um fardo maior do que podemos carregar, mas muitas vezes não conseguimos enxergar o nosso potencial, não é mesmo? Nós nos vemos muitas vezes fracos, permitimos que os dias não tão bons nos tirem todas as forças e não nos damos a chance de levar uma vida melhor, mais abençoada. Nós achamos que as coisas precisam acontecer quando queremos, não quando Deus deseja e é por isso que muitas vezes sofremos. Por isso, precisamos aprender a alinhar o nosso tempo com o tempo de Deus para que possamos então seguir um dia de cada vez com muito amor, com muita fé, com esperança, com determinação. Deus quer que você saiba sim que as coisas que o esperam sejam maiores, sejam melhores do que aquilo que você imagina, entre elas até mesmo a alegria. Tudo isso fará com que os momentos ruins que possa estar vivendo hoje sejam apenas lembranças distantes. O Senhor deseja que você entenda que não o deixou, que não ignorou as suas orações, mas que está preparando tudo aquilo que deve ser seu, que irá colocar em seu caminho assim que chegar a hora. E mais uma vez eu lhe digo, Deus nunca falha, Deus não nos abandona, Ele apenas toma o tempo necessário para nos entregar o que desejamos, para que sejamos, para que sejamos simaduros, responsáveis o suficiente para cuidar daquilo que preparou para nós com tanto amor e carinho. Deus sabe o que está no seu coração? Sabe como está a sua vida agora? Ele não quer que você perca as esperanças? Assim junte todas as suas forças e dê mais um passo, vai mais à frente, porque o Senhor ligará a você para onde realmente você merece estar. Portanto, confie, confie no Senhor e você receberá as melhores coisas para a sua vida. E assim sendo, desejo, mas desejo do fundo do meu coração, que você tenha-se uma ótima semana e tenha um dia de bênçãos e que tudo aquilo que está atrapalhando a sua vida, tudo aquilo que está causando você sofrer, que seja modificado, ou melhor, que seja transformado. Amém? Agora lhe convido, com muita alegria, com muita fé, para vivenciarmos este nosso momento tão especial de oração. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado, Senhor, por mais uma semana que se inicia. Que seja, Senhor, um recomeço em minha vida. Agradeço também, Senhor, a graça de acordar com saúde, com disposição. Quero, então, entregar essa nova semana, Senhor, em duas mãos, que seja uma semana de muitas bênçãos, de realizações. Por isso, vem, Senhor Jesus, vem, meu forte protetor, dá este teu humilde servo a paz, a paz, Senhor, neste dia que se inicia. Inunda meu cérebro com bons pensamentos, concede ao meu corpo saúde e vigor, transmite-me tua força, coragem e faz-me sentir que estás sempre comigo para enfrentar juntos, vitoriosos, os fardos de cada dia. Abranda minhas agitações, meus atropelos, dá discernimento para escolher, sim, os caminhos melhores. Os caminhos, Senhor, segundo a tua vontade. Vem, Senhor, fazer desta semana a tua semana, para que eu possa repartir o amor que tu me dás. E também, todo o bem que eu fizer, prometo que será sempre por ti. Por isso, Senhor, que esta semana seja a semana da minha vitória, e eu creio que as tuas promessas se cumprirão em minha vida, que as portas sejam abertas, abertas, sim, para que eu venha passar e cantar o hino da vitória. Então, me dê sabedoria, Senhor, me dê paz, me dê muito amor no coração, não só nesta semana, mas sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, especialmente por este dia e por mais uma semana abençoada. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia. Não se esqueça de deixar o like no vídeo de hoje, é muito importante. Compartilhe, divulgue, se inscreva também no canal, se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja, sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro. Se assim, Deus permitir. E um ótimo dia.